O time pernambucano marcou o primeiro, o zagueiro Paulo Madureira falhou e Edu Manga fez 1 a 0 para o esporte. O Vasco empatou os 16 minutos nessa cobrança de falta de Bóvio. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Sete minutos depois, o time carioca virou o jogo. Jogada de Euler e gol de Bebeto, segundo dele na volta ao Vasco. Mas a alegria durou pouco. Marcelo Passos foi derrubado na pequena área e Edu Manga fez o segundo dele no jogo. O esporte passou a frente no placar aos 10 minutos do segundo tempo. Saulo cruzou e Bóvio marcou contra de cabeça. E um do segundo tempo nesse chute cruzado de Euler, 3 a 3. O atual campeão brasileiro continua sem vencer.